E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor de História, tudo bem? E hoje, História do Brasil, dando continuidade ao nosso processo de república, vamos falar hoje sobre o governo de um dos mais importantes presidentes do Brasil durante a República Velha, que é o Marechal Floriano Peixoto. O seu governo é fundamental para entender a transição depois para a política do café com leite, a política dos governadores. Certo? A gente já falou do Marechal Deodoro da Fonseca na última aula, o card está aqui para vocês. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque ajuda demais o canal a crescer, queremos chegar aí aos 300 mil inscritos, quem sabe aí até um pouco depois, no meio do ano, quem sabe, né? Ou até o final do ano, não sei. Enfim, e tem vídeo de História do Brasil, História Geral, Sociologia, Filosofia, um monte de coisa. Não reparem, Nina está deitadinha aqui, daqui a pouco ela levanta e não reparem também na cor aqui do lençol. Vamos falar do Floriano Peixoto, então, deixa eu tomar minha aguinha aqui. Porque não é fácil dar aula, não. Vambora. Bom, gente, o Floriano Peixoto, ele foi o segundo presidente do Brasil, certo? E ele era militar, ele estava dentro da política da República da Espada. Tanto é que ele era um marechal, que era a patente mais alta do exército naquele período. Hoje em dia não existe mais marechal só em caso de guerra. No caso de entrar em uma guerra, a gente tem a escolha dos marechais. Então, o marechal Floriano Peixoto, ele participou ativamente da Guerra do Paraguai. Ele participou, sim, lá nos voluntários da pátria. Ele ingressou, se eu não me engano, no exército, quando o exército se formou. Então, ele era influente, mas ele se opunha em muitos pontos ao marechal Deodoro da Fonseca. Se vocês lembrarem, ele não montou uma chapa para ser o vice-presidente do Brasil quando o marechal Deodoro era presidente. Ele venceu as eleições, porque eram separadas as eleições congressuais. A primeira eleição no Brasil, nessa República, foi pelo Congresso, a partir da Constituição de 1891. Então, Floriano Peixoto, ele assumiu assim que o Deodoro renunciou. Mas ele não poderia assumir. A gente sabe disso, porque era ilegal. Então, assim, no caso de renúncia de presidente de vacância, a gente sabe que você tinha que convocar novas eleições. O vice-presidente servia só para um caso de... para ser em exercício, no caso de uma viagem do presidente. Então, o Floriano Peixoto, ele assume, de forma legal, é claro. E o governo dele vai ser marcado por uma crise econômica muito forte no Brasil, lógico, porque a gente ainda está vivendo o resultado daquela política do Rui Barbosa, do marechal Deodoro da Fonseca, que era o encilhamento, que eu falei na última aula para vocês. Então, a crise mesmo pega com o Floriano Peixoto. É marcado por muitas revoltas no Brasil contra o Floriano Peixoto, até mesmo que questionavam a ilegalidade do mandato dele como presidente, porque era de fato ilegal, certo? E a gente vai ter também uma organização dos cafeicultores paulistas ali naquele processo todo. E ele era também conhecido como um grande repressor de toda a oposição que faziam a ele. Por isso que ele vai ganhar um apelido de Marechal de Ferro. Inicialmente, o Floriano Peixoto ganhou apoio do Partido Republicano Paulista. Como o Brasil, pela Constituição de 1891, ele era um país pautado no federalismo, que eu já expliquei para vocês que os estados mantêm uma certa autonomia, então era comum você ter partidos que fossem estaduais. Então, você tinha um partido republicano paulista que era dos mais fortes do Brasil e ele era liderado por cafeicultores, que vai ser aquela oligarquia, aquela elite agrária que daqui a pouco vai se fortalecer ainda mais. Já era muito forte, mas daqui a pouco vai chegar o poder. Eles viam no Floriano Peixoto um presidente que iria conduzir daqui a pouco para as eleições, daquele processo que eu falei para vocês de voto aberto, universal para homens, e eles teriam muita força, porque eles colocariam os seus funcionários nas fazendas para poder... Nina, para de morder patinha, tá? Eles iam colocar os seus funcionários... Vem cá, Nina. Vem cá. Vem cá, vem. Vou mostrar ela para vocês aqui. Vem. Ah, não quer vir, não. Eles iam colocar esses agricultores... Os cafeicultores iam colocar os seus agricultores para votar. Então, eles acreditavam que o Floriano Peixoto ia conduzir daqui a pouco esse processo, ele ia manter uma ordem no Brasil, nesse caos que o Brasil estava vivendo nos primeiros anos de república... Olha que bonitinha! E ele ia manter uma ordem no Brasil até chegar ao processo eleitoral e ele ia conduzir para as eleições. Então, inicialmente, ele teve, sim, o apoio dos cafeicultores. Mas existiam várias pessoas que se opunham ao Floriano Peixoto. Como eu falei para vocês, o governo dele vai ser marcado por muita gente que se opõe por revoltas e muitos militares do Exército da Marinha, mas nesse caso que a gente está falando do Exército, que eram opositores ao Floriano e acreditavam que o Marechal Deodoro da Fonseca, ou pelo menos o grupo do Marechal Deodoro da Fonseca, deveria retornar às bases políticas, lá o Rui Barbosa. E esse pessoal, então, ele se opunha ao Floriano Peixoto. O que o Floriano Peixoto fez? Os estados que tinham governadores, governadores que eram apoiadores do ex-presidente Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto demitiu todo mundo, todos os governadores dos estados. Ele demitiu esses governadores dos estados e colocou no lugar, foi uma medida bem autoritária, governadores, apoiadores de Floriano Peixoto. Vale aqui lembrar uma coisa, para vocês não se confundirem na prova, que eu falo aqui no caso de governadores, mas o nome que a gente usava anteriormente, quando o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil, nos primeiros anos da República, da República Velha, não eram governadores de estados, eles eram chamados de presidentes de estados. Mas vale colocar, às vezes, como governador, para a gente ter uma identificação maior. Mas se aparecer, por exemplo, na prova de vocês, presidentes de estados, o termo está correto para a República Velha. E é nesse processo, nesse bojo de oposição ao Floriano Peixoto, que a gente vai ter um manifesto de generais, de militares do exército brasileiro, que eram contra o Floriano Peixoto. Que vão fazer um manifesto, vão publicar um manifesto no Brasil, que vai ter uma repercussão nacional muito grande, chamado de Manifesto dos Treze Generais. Treze militares importantes do Brasil lançaram um manifesto contra o Floriano Peixoto. Um, questionando a ilegalidade do presidente do Brasil, nesse processo eleitoral que eu falei pra vocês, que ele assumiu de forma ilegal devido à Constituição de 1891. E dois, pedindo a renúncia do presidente e a abertura imediata do processo eleitoral. O que o Floriano Peixoto vai fazer? Ele vai reprimir, ele vai identificar esses treze militares que vão lançar esse manifesto. Ele não aceitava oposição. O Floriano Peixoto, por conta disso, ele leva o apelido de Marechal de Ferro por conta das revoltas que ele vai reprimir. Ele não aceita oposição. O Brasil está vivendo, de fato, uma ditadura de Floriano Peixoto militar, mas que não havia consenso entre os militares. Nem a ditadura de 64 havia consenso entre os militares também. Mas o Floriano Peixoto, então, ele vai reprimir, ele vai prender alguns desses militares e outros ele vai reformar. Então ele já está mostrando pra gente a que veio. Ele já está mostrando pra gente qual vai ser o perfil de seu governo. Já no segundo ano, em março de 1892, poucos meses depois que ele assume, que ele assume em novembro, dezembro de 1891, ele já reprime um grupo de opositores que eram militares como ele. E é nesse processo ainda de oposição, influenciados pelos manifestos, influenciados pelo manifesto dos treze militares, que foram reprimidos, mas fizeram oposição ao Floriano Peixoto, que a gente vai ter uma revolta importante no Brasil chamada de Segunda Revolta da Armada. Aconteceu de 1893 a 1894. Por que segundo? Porque teve uma primeira, lógico. Essa primeira foi no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. E os objetivos, eles são muito parecidos. Só que a gente costuma dizer que a Segunda Revolta da Armada é maior, mesmo porque ela teve uns desdobramentos bem maiores, umas consequências maiores. Mas o que que era? A Revolta da Armada é basicamente militares do exército que se opunham, ao Floriano Peixoto, mas principalmente a Marinha do Brasil, que se opunha, questionava a legalidade do governo do Floriano Peixoto. E essa Marinha do Brasil, assim como na primeira Revolta da Armada, que tinha lá suas exigências, o que que ela queria? Ela queria melhores condições de trabalho. A gente vai ver isso, inclusive, um desdobramento na revolta da Chibata, já na República do Café, na política do café com leite, né? Eles queriam, então, melhores condições de trabalho. A Marinha não tinha as condições de trabalho equiparadas ao exército, nem de salários, certo? O exército, até mesmo pelos presidentes do Brasil serem do exército brasileiro, a Marinha não vai ter iguais condições de trabalho e de salários. Inclusive, quem que vai tentar equilibrar isso mais vai ser só no governo Vargas, lá na frente, que a gente vai ter um equilíbrio maior. Então, a Marinha exigia essas melhores condições, questionava a legalidade do governo do Floriano, e exigia o quê? O que eu já falei pra vocês aqui. A renúncia imediata do Floriano Peixoto e a abertura de um processo eleitoral pra ser legítimo o presidente do Brasil. Essa revolta se iniciou em Niterói, no Rio de Janeiro, assim como a primeira Revolta da Armada. Na primeira, eles apontaram os canhões para a Baía de Guanabara. Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro na época e eles trocaram alguns tiros de canhões com os fortes do exército que ficavam ali à beira-mar, na Baía de Guanabara, certo? Ali eles não tiveram muita chance, até mesmo porque Niterói, como capital do Rio de Janeiro, tinha uma forte presença militar ali, então eles não tinham muita força ali, porque o exército era muito forte. E parte desse grupo tentou buscar outras regiões, sempre litorâneas, porque se trata da marinha, pra continuar sua revolta. E desceram pro estado de Santa Catarina. Santa Catarina e Paraná, mas principalmente Santa Catarina, numa cidade chamada de Desterro, que vai ser, que hoje é atual Florianópolis. E reparem que o nome Florianópolis se dá por conta das atitudes de Floriano Peixoto lá. Numa cidade chamada de Desterro, eles descem pra continuar fazendo a revolta, fazendo as suas ações sem desterro, trocando balas de canhões com fortes militares do exército. E ali a gente vai ter um evento importante que eles vão se juntar a uma outra revolta que tá acontecendo, que se iniciou no Rio Grande do Sul, que vai ser a Revolução Federalista, que eu vou falar daqui a pouco pra vocês. Mas qual que vai ser o desfecho da Segunda Revolta da Armada? O Floriano Peixoto, então, tinha o apoio do exército, que era muito forte no Brasil, certo? Mais forte do que a marinha, nesse caso. A marinha é mais antiga, tá? O exército foi formado na Guerra do Paraguai, a marinha até já existia antes. Mas ele tinha apoio do exército, ele tinha um apoio, de certa forma, financeiro, econômico, dos cafeicultores paulistas, que eu falei pra vocês no começo da aula, que eles apoiavam, o Floriano, o Partido Federalista, o Partido Republicano Paulista, e contou até com uma pequena frota, pra poder combater a marinha, uma frota de navios que vieram dos Estados Unidos, de mercenários, pessoas que eram contratadas, assim, pra poder matar, de fato, pra poder atacar contratados com apoio ali dos Estados Unidos, afinal de contas o Brasil, Estados Unidos do Brasil, lembra daquela influência que eu falei? Eles chegam em Santa Catarina e reprimem violentamente os oficiais da marinha brasileira. Prende muitos oficiais da marinha brasileira, todos os líderes envolvidos nesse processo, e é violenta, tá? Essa revolta da armada é, de fato, violenta, que acaba terminando com a vitória do grupo de Floriano Peixoto. E a segunda revolta que eu falei pra vocês é a Revolução Federalista, que aconteceu inicialmente no Rio Grande do Sul. Essa aconteceu de 1893 e foi até 1895. Ela ultrapassou o governo do Floriano Peixoto, que governou até 1894. Ela só terminou no governo do Prudente de Moraes, que vai ser o primeiro civil eleito no Brasil, presidente civil. O que era essa revolta? A gente vai ter aí dois grupos importantes no Rio Grande do Sul. Um que apoiava o Floriano Peixoto, a sua centralização política de poder, e outro que era contrário. O que apoiava o Floriano Peixoto era o Partido Republicano Rio Grandense, assim como o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Rio Grandense apoiava, que era liderado pelo governador, que foi colocado ali pelo Floriano no Rio Grande do Sul, que é o Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos, então, foi um escritor, um jornalista, um político de orientação filosófica positivista. Eu vou deixar no card pra vocês, principalmente pra quem tá chegando agora, não sabe que a gente tem aulas de filosofia e sociologia, o que é o positivismo no Brasil. Então tá aqui no card pra vocês, a filosofia, a teoria lá, inventada, né? Discutida por Auguste Conté e depois por Emelie Durkheim. O positivismo, numa questão da sociedade, basicamente prega o que tá escrito na bandeira nacional. A ordem e o progresso. Uma sociedade que anda com ordem e progresso sem muitos desvios de conduta. A gente não olha muito pro lado, vai pra ordem e pro progresso. É uma atitude, inclusive, militar. Certo? Eles apoiavam. O Júlio de Castilhos era um positivista, que apoiava o Floriano Peixoto, a centralização de poder do Floriano Peixoto e tudo mais. E do outro lado, a gente vai ter agora, não confundir, o Partido Federalista Rio Grandense. O Partido Federalista do Rio Grande do Sul, que era liderado por Gaspar da Silveira Martins, que defendia um processo no Brasil, uma política parlamentarista, onde você tira o poder do executivo, então tiraria o poder do Floriano Peixoto e daria um poder para o parlamento brasileiro. Uma república parlamentarista. Existem repúblicas parlamentaristas hoje, não só monarquias parlamentaristas, mas, por exemplo, a Alemanha é uma república parlamentarista. Certo? E lá você tem o chanceler, que seria o primeiro-ministro, e o parlamento, né? Então, o Gaspar da Silveira Martins, ele defendia o parlamentarismo e eles eram, bem ao pé da letra, federalistas. Que eu falei pra vocês que o federalismo, ele defende uma autonomia maior dos estados. Vocês lembram disso? Que o estado, ele consegue fazer a sua própria constituição, o estado, ele consegue ter um sistema próprio de justiça, criar as suas próprias forças militares, como é uma polícia militar. Só que o Brasil, na teoria, era um país federalista pela constituição. Mas, na prática, não era isso que funcionava. Basta você lembrar que o Floriano Peixoto demitiu todos os governadores, barra, presidentes de estados, que se opunham a ele, né? E que defendiam a volta de Marechal Deodoro da Fonseca. Então, ele centralizava o poder. Então, você vai ter essa treta, essa briga entre o Partido Republicano, do Júlio de Castilhos, e o Partido Federalista, do Gaspar da Silveira Martins. É muito importante destacar aqui, pra vocês não se perderem em nomes, o grupo do Júlio de Castilhos, ele também recebia um apelido, dois apelidos, que eram Picapaus e Ximangos, que vinham muito por conta da farda, da vestimenta dos soldados, que defendiam o Júlio de Castilhos e o Floriano Peixoto, que as cores lembravam os Picapaus da região. E o outro grupo, os federalistas, eram chamados de forma pejorativa de Maragatos. Maragato vem de um... Vou falar rapidamente pra vocês. Maragato vinha de um grupo na Espanha, que era um grupo composto por mercenários, né? De forma pejorativa, nesse caso. Por isso que chamavam, tá? E aí você vai ter um grupo de Maragatos que migrou pro Uruguai, e parte desses Maragatos aí que eram federalistas lá no Rio Grande do Sul, do Gaspar da Silveira Martins, eram descendentes dos Maragatos Uruguaios, que eram descendentes dos Maragatos Espanhóis, tá? Então, de um lado, os republicanos, o Partido Republicano do Rio Grande do Sul, de Júlio de Castilhos, defendendo Floriano Peixoto, Picapaus e Ximangos. Do outro lado, os federalistas de Gaspar da Silveira Martins, defendendo parlamentarismo, descentralização de poder, que são os Maragatos. Como eu falei pra vocês, eles se uniram à revolta da armada que estava acontecendo em Santa Catarina, então essa turma subiu, mas perdeu muita força ao chegar ali, né? Porque as tropas do Floriano Peixoto, com a força do exército, estava muito forte. Então, eles acabaram, sim, sendo derrotados. O Floriano Peixoto reprimiu violentamente, mas eles ainda resistiram. E como eu falei pra vocês, o acordo de paz entre esses dois grupos, o acordo de paz nessa revolta, só vai acontecer quando a gente entrar na próxima república aí, que vai ser a outra parte da República Velha, que ainda não vai ser a Café com Leite, mas vai ser do primeiro presidente civil do Brasil eleito, que vai ser o Prudente de Moraes, certo? Então a paz só vai ser estabelecida lá. Agora, é importante lembrar a vocês que tanto a revolta da armada, que foi reprimida pelo Floriano Peixoto, quanto a federalista do Rio Grande do Sul, que também foi reprimida pelo Floriano Peixoto, apesar de não terminar nesse governo, abalaram as estruturas do governo. Porque nenhum governo vive se tiver muita revolta em volta, sabe? Se a gente tiver várias revoltas nos estados, os governos são abalados. A gente percebe isso até hoje, inclusive. E é por conta disso tudo, desse ambiente hostil que está se criando em volta do Floriano Peixoto, a gente volta até um pouquinho no tempo, lá no seu primeiro ano de mandato, em 1892, que ele tinha lá, já sabendo que ia ter um monte de revolta, esse tanto de coisa, o Floriano Peixoto, ele tinha decretado o estado de sítio, e é interessante que eu explique isso aqui pra vocês, o estado de sítio é quando você dá amplos poderes ao presidente e o poder, inclusive, de suprimir o legislativo, suprimir o Congresso, certo? Até mesmo porque o Congresso brasileiro, ele estava cercado, tinha vários políticos de oposição ao Floriano Peixoto, então, quando ele decreta estado de sítio, ele fecha o Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, existiam, você tinha os que apoiavam, você tinha os cafeicultores, mas você tinha liberais que não queriam essa política centralizadora, ditatorial do Floriano Peixoto, essa mão do estado mexendo na economia de todas as formas, e você tinha também os federalistas que buscavam autonomia para os seus respectivos estados, então, o governo dele também é marcado por um fechamento do Congresso no decreto do estado de sítio, certo? E como que acaba o governo do Floriano Peixoto? Quando acaba o seu mandato, de fato. Em 1494, ele encerra o seu mandato, vocês percebem que tem uma crise gigantesca, então, ele encerra o mandato e é aberto um processo eleitoral que vai ser vencido pelo Prudente de Moraes, paulista Prudente de Moraes, os paulistas que apoiavam o Floriano Peixoto, como eu falei para vocês, vai ser o primeiro presidente civil no Brasil. Então, a gente sai da República da Espada, termina essa primeira parte da República Velha, que é a espada que a gente chamou para entrar daqui a pouco, então, com o Prudente de Moraes no que a gente vai chamar de República Oligárquica, que seria a oligarquia no poder, os poucos poderosos no poder. Nesse caso, os cafeicultores, a elite agrária brasileira, que depois vai entrar a política do café com leite, São Paulo e Mindas, certo? Próxima aula, então, vocês já sabem, Prudente de Moraes aqui no canal, próxima aula de História do Brasil, certo? Eu vou ficando por aqui. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Está bem cedinho e eu fico muito feliz de gravar essas aulas aqui. Acho que a gente está fazendo um trabalho bacana. É de coração, vocês sabem. Eu e a Nina, né, Nina? Vem cá, vem. Ela não vai vir agora, ela está dormindo. Grande beijo. Fui! 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 E...